Vejamos como checar a qualidade dos dados no Power BI. Isso aqui é muito útil se você quiser ter uma visão geral rápida dos dados, sem ter que carregar em outra ferramenta, por exemplo. Então vamos lá de novo para o Power Query, só você clicar em transformar dados na parte de cima, clica em exibição e aí você clica aqui nessa caixinha, qualidade da coluna. Clica lá e a mágica acontece. Veja que o Power BI automaticamente vai checar cada uma das colunas e colocar um resumo para você. Então, por exemplo, coluna de cliente, 100% dos registros válidos. Veja aqui, 0% de erro, 0% de valor vazio, que seria o valor ausente. E aí você observa que ele faz esse relatório para cada uma das variáveis. Vamos checar se realmente ele consegue detectar tudo? Então pode fechar isso aqui, fecha o Power Query, pode minimizar isso aqui também. Vamos até o Windows Explorer, abre o arquivo CSV, vou abrir aqui no meu editor de texto, e aí com muito cuidado, muito cuidado, hein? Simplesmente apague algumas das colunas com peso. Só você apagar. Observe o que eu estou fazendo, máximo de atenção. Desliga o celular, sai do Facebook, atenção máximo agora. Coloque alguns valores de peso simplesmente em branco. Só isso. Salva. Então vou salvar. Pode voltar agora para o Power BI. Vem aqui e faz um atualizar. Clica nesse botão. Então, ele vai ler de novo o arquivo do disco e vai atualizar para você. Atualizado. Agora vem de novo aqui em transformar dados. Observe o que acontece agora na coluna peso. Olha aqui. Válidos, 99%. Vazio, 1%. E veja que ele contou. Tem 5 registros com a coluna peso vazia, que eu acabei de fazer, inclusive, mostrando aqui para você. Por aqui, veja que eu já tenho a opção de remover o vazio. Então, olha só como o Power BI pode te ajudar no dia a dia, não é? O Power BI não é só uma ferramenta para criar gráficos bonitos, ok? Aliás, estou provando isso ao longo desses capítulos aqui na segunda parte do treinamento. Se você quiser checar valores ausentes, dá para fazer isso com uma linha de código em linguagem R, em linguagem Python, ou então você abre aqui no Power BI, verifica aqui em exibição, vem no Power Query, clica em exibição e qualidade da coluna. Rapidamente, você tem uma ideia do percentual de valores ausentes em cada uma das colunas. Mas, eu gostaria de chamar a sua atenção para um problema. Observe a colunidade. Está dizendo que 100% válido. Mas como assim, Power BI? Por acaso, exclamação é válido, Power BI? Exclamação não é uma idade, Power BI. Como assim você está me dizendo que é 100% válido? Não confie cegamente na ferramenta. Se você fizer isso, vai ter problemas no seu dia a dia, ok? O Power BI colocou a coluna como tipo texto, porque ele reconheceu um carácter. Considerando a coluna tipo texto, não tem nenhum problema mesmo. Está certo. Eu tenho carácter, eu tenho número. O Power BI, opa, está tudo certo aqui. Pode seguir adiante. Mas se eu tentar fazer qualquer coisa agora com essa coluna, uma operação matemática, não é? Calcular a média da idade, por exemplo, eu vou ter erros na hora dos cálculos. Se eu tentar transformar, inclusive, para numérico, eu vou ter erro, porque a interrogação não é um valor numérico. Percebeu como não adianta ficar decorando? Tem que aprender realmente a análise de dados? Tem que saber reconhecer o que o dado representa? Isso é a parte mais importante do trabalho. Ferramentas podem usar qualquer uma. Tem várias aí disponíveis no mercado. Se você não tem conhecimento, a ferramenta, de fato, não faz muita diferença. É preciso ter o conhecimento. E é isso que exploramos exaustivamente aqui nos cursos da DSA. Ou seja, por mais que o relatório de qualidade mostre que está tudo 100% válido, isso é na interpretação do Power BI pela forma como ele colocou o tipo da coluna. Mas exclamação não é uma idade válida, não é? Percebeu? Complicado, não é? São detalhes, mas detalhes que fazem toda a diferença. De qualquer forma, quando tiver alguma dúvida sobre percentual de valores ausentes, se tem algum tipo de erro, por exemplo, vale a pena pelo menos usar esse recurso. É só você clicar aqui em exibição, marca a qualidade da coluna. Quando não quiser mais, é só desmarcar. Se deixar marcado, ele vai sempre mostrando para você um relatório, uma forma, aliás, de você rapidamente verificar a qualidade dos dados que você tem em mãos. No próximo vídeo continuamos. Muito obrigado e até lá.